Agora, você interpretou a Dersi Gonçalves, né? Foi na minissérie da Hebe? Foi maravilhoso. A minissérie e o filme, né? Foi espetacular. Foi um filme que depois editaram para vir a missa. É esse que a Andrea Beltrão faz a Hebe. Isso, exatamente. Era filme, depois filmaram, virou uma série. Foi muito sucesso, muito sucesso merecido, aliás. Aí o Maurício Farias me ligou, me convidando para fazer a Dersi. Me juntei, né? A Dersi. E que eu tinha que mostrar os peitos. Falei, mas por que eu, né? Assim, tanta... Não, mas eu quero um peito sexagenário. Queria um peito de uma... Eu fiquei meio em estado de choque, mas achei a Dersi Gonçalves que é um ícone de mulher brasileira. É um exemplo. Aí estudei para caramba, entrei em umas... Você viu várias vezes a cena dela. Duzentas... Para quem não entende, para quem não lembra, tem uma cena antológica da TV que a Dersi Gonçalves foi no programa da Hebe, no sofá da Hebe, e aí, do nada, né? Do nada não, no meio do assunto lá, ela tira... Ela levanta ou tira, baixa? É, eu abaixei. Ela abaixa a blusa e mostra os peitos ao vivo na televisão. Você lembra disso, Juliana? Foi um choque. Peito é mara! Tanto que foi censurado, foi uma história super complicada. E aí a gente gravou num teatro... E aí te chamaram para fazer essa cena que aconteceu na vida real. Isso, que aconteceu na vida real. Mas para fazer a Dersi, eu fiquei toda cheia de dedos. Aí eu vi milhões de vídeos dela, porque ela é um fenômeno. Você conheceu ela? Não conheci, pessoalmente. Mas, assim, ela é admirável. Uma mulher que conseguiu o que ela conseguiu, entendeu? Na época dela, é uma brasileira de valor. Eu conheci ela. Você conheceu? Eu fui a última pessoa que entrevistou ela, que falou com ela em público, fui eu. Mas é emocionante. Ela é emocionante. Você não ficou emocionante? Muito. Quando eu falei com ela, demais. Você mandou a Dersi, meu? Não, não. Não matei a Dersi. Ela morreu em seguida. Eu falei com ela. Eu fui a última pessoa que falou com ela em público. Vocês não ficaram, não? No dia, você me deu. É. É, né? Eu dei um selinho nela. É, então. Não resisti. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Mas ela é emocionante. Muito. Ela é um personagem. E a última palavra que ela falou, em público, foi eu que tirei dela. Que foi, vai tomar no cu. É, porque eu gosto. Foi a última coisa que ela falou. Foi uma coisa assim. Foi, ô Dersi, passa a se despedir. Fala alguma coisa. Ela falou, vai tomar no cu. Eu acho que antes de morrer, eu acho que ela deve ter falado também. Vai tomar no cu e morreu. Em público, a declaração, a última pessoa que tirou foi eu. Foi legal. Eu, assim, eu fiquei muito triste quando ela morreu, que eu adorava ela. Mas eu fiquei meio, eu me senti meio honrado de ser a última entrevista com ela. Ela é super honrada. Eu acho, ela, ela... A gente tem que reverenciar, mesmo que você não concorde com o estilo. Ah, ela era demais. Reverenciar as mulheres brasileiras que conseguiram tanto sucesso. E foi difícil para você fazer a cena que a Dersi mostra os peitos na TV? Foi. Foi porque... Você não tinha feito nu antes? Não, nunca. Por isso que eu perguntei para o Maurício, por que eu, com tantas gatas gostosas... Às vezes tem recursos, por exemplo. Eu já vi isso em filme americano, às vezes. Sei lá, a Mary Striep tem que mostrar os peitos. Ah, mas aí tem um dublê, né? Ou é o dublê que mostra, mas às vezes o diretor, para passar veracidade, quer fazer um plano contínuo. Ou você põe prótese. Já vi isso. Ah, você viu? Já vi isso. Já vi documentários, assim, em making of, que vai uma atriz muito renomada que ela tem que aparecer com os peitos, mas põe uma prótese realista e não é o pé dela que ela está mostrando. Pô, esse eu vou anotar, viu? Você falou meio russo, meio Kinovski. Mas no meu caso, no meu caso, ele queria ouvir. Só um detalhe, toda vez que mostrei o peito aqui no programa, eu nunca tive de dublê. Ele está com mania de anotar tudo o que eu falei errado. Ele está anotando tudo o que você falou. Mas e aí? E aí era ao vivo, tinha uma plateia de... Era um teatro aqui em São Paulo, devia ter umas 500 pessoas na plateia e no palco. Não foi só para a câmera, porque a Hebe era gravada em teatro. Então, vocês foram replicar a cena e fizeram com a plateia de verdade. Então, tinha 500 pessoas reais sentadas na plateia e no palco, imagina o que tinha de técnico. Uma sempre, no mínimo, com câmera, com grua, com... E eu fiz a cena umas 400 vezes de frente, de lado, subindo. Impressionante. E, de alguma maneira, por mais experiência que você tenha, como foi a primeira cena, é um nu, né? É um nu parcial, mas é um nu. Você ficou constrangida na hora? Mas eles são... Maurício é um... Profissional. É tudo profissional. Chega na hora, você vê que é profissional, passa. Não, tudo profissional. E primeiro, teve muitas conversas antes. E aí tinha... E ele fez uma preleção antes para ter o respeito, né? Porque... Eu já fiquei pelado em filme. Pelado? Primeiro filme que eu fiz, de todos, tinha a cena que eu ficava pelado. Tudo, tudo, tudo. O pessoal perguntou, cadê seu pênis, rapaz? E aí? O que você sentiu? Você ficou feliz, na boa? Ah! Ele é muito alto, muito alto. É, eu... Orgulhoso, né? Orgulhoso, né? Orgulhoso. Não deu nada. Pelado? É mara! No frontal? Você ficou no frontal. Mas era cinema? Era cinema, cinema. E fez cena? Filme chama Mato Sem Cachorro. Mas fez cena? Todo nu? Um monte de coisa e você sempre nu? Primeiro, eu nem sou ator. Eu só falei, vou fazer o que eu tenho que fazer. Entrei lá e saí. E quanto tempo durou a cena? Essa não repetiu muito. Eu acho que eles não queriam ver de novo. A equipe não queria ver. Eles falaram que eu tenho a prótese. Vamos usar? Essa eu quero ver. Você tem pra mostrar? Eu quero ver agora. Aqui, mostra. Mostra. Vamos ver a da Estela primeiro. Depois mostra a minha. Vai lá. Não, eu quero ver. Alguém duvida se ela é a mulher? Ela é ou não é a mulher mais bonita do Brasil, gente? Porra. Porra, Hebe. Puta que pariu. A mulher mais bonita do Brasil sou eu. Aqui, ó. Olha aqui. Que louca. Que pedaço. É isso. 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 Eu lembro dessa cena. Agora eu quero a de Danilo, por favor. Põe a minha cena aí, pelada e mata sem cachorro. Tá tão calor que meus ovos estão fritos. Ô, 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 ô. Ai, isso aí, isso aí, aproveita que levantou, ânimo, e traz papel higiênico que acabou. Acabou o guardanapo, é? E no meio da minha bunda tem uma boca? E sem bunda também. Sem bunda é mara. Fala, Roger. Eu vi que hoje em dia, lá nos Estados Unidos também, agora tá moda aparecer bastante no frontal de homem, mas que os atores também usam uma prótese pra não... O seu era prótese? Não era, mas eu pedi, eles não tinham. Pegaram a prótese de um dedo. Não precisa, Danilo, não precisa de tal. Em minha defesa, o ar-condicionado do estúdio estava muito frio. Você sabe como é ar-condicionado de gravação, é muito frio. E aí